Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, hoje de manhã teve atualização da versão 12.41, não foi uma atualização massiva Mas trouxe algumas novidades e vazamentos bem interessantes aqui pra gente Que eu já mostrei mais cedo num vídeo aqui no canal, né? E um detalhe bem da hora também, é que hoje todo mundo recebeu na conta esse envelopamento raro chamado Triângulos de Fogo Que no caso é a recompensa gratuita aí pro desafio da comunidade do House Party Então se você recebeu esse item na conta e não sabia porquê, é por conta desse motivo, tá? E um assunto muito bacana pra discutir com vocês é sobre alguns detalhes nos itens vazados Tipo assim, eu já mostrei para vocês que hoje foi encontrado dentro dos arquivos Essa skin da série ícone chamada Astrojack, que tem dois estilos E o estilo dela, né? Que tá atrás ali na imagem, eu achei muito, muito bonito E um detalhe muito, muito importante desse estilo É que como dá pra ver no rosto do personagem Tem o desenho do mapa antigo aí do Fortnite Battle Royale O mapa do primeiro capítulo Então já tem muitas pessoas teorizando que como o mapa apareceu agora Aí no rosto dessa nova skin vazada O mapa antigo, né? Pode voltar Só que sinceramente eu acho que essa teoria não tem muito cabimento Só por conta desse detalhe na skin, tá ligado? Eu acho que foi apenas um detalhe interessante colocado pela Epic Eu não acredito que o mapa antigo do jogo vai voltar De qualquer forma, é claro, um assunto bem interessante pra ser comentado aqui E outro detalhe muito da hora, né? De um item vazado É nessa tela de carregamento do Travis Scott Essa tela de carregamento, na verdade, é a recompensa gratuita De um dos desafios do Travis Scott, né? Que já foram liberados Dá pra ver que do lado direito do Travis Scott Tem o planeta Terra, né? Vou dizer assim Ali com o formato, né? Do mapa atual do jogo O mapa desse capítulo 2 Só que se a gente colocar o mapa de hoje do game Do lado dessa tela de carregamento Dá pra notar que tem algumas diferenças O mapa da tela de carregamento Dá pra ver que na agência tem uma pequena mudança Em bobinas, traiçoeiras Também tem uma mudança muito interessante Pelo que parece, no centro de bobinas Tem uma água, tá ligado? Tipo, meio que ela está lagada, alguma coisa do tipo E a mudança que eu achei mais interessante É na fazenda frenética Dá pra notar que a vegetação está um pouco diferente Parece que ela está um pouco mais seca Ela é um pouco mais queimada E eu já comentei no canal uma teoria recentemente Que por conta dessa tela de carregamento Que faz parte do passe de batalha Fazenda frenética, né? Vai ficar em chamas no final dessa temporada E quem sabe essa tela de carregamento do Travis Scott Confirma ainda mais essa teoria Já que realmente, né? A vegetação da fazenda frenética Parece estar um pouco mais seca De qualquer forma, é claro, nada confirmado Apenas um detalhe bem bacana encontrado Nessa tela de carregamento Então fica à vontade para deixar nos comentários também A sua teoria sobre isso Se você acha mesmo que essa tela pode ter vazado Futuras mudanças aí no mapa No futuro dessa temporada E falando agora sobre o evento ao vivo Do Travis Scott Lembrando vocês que o primeiro show Vai ser na quinta-feira, né? De noite Às 8 horas da noite No horário de Brasília E olhem só Já foi colocado lá no Spotify As músicas que vão ser, né? Tocadas durante esse show ao vivo Como dá para ver, né? Várias músicas vão ser reproduzidas Eu não estou mostrando todas elas, né? Aí na tela Porque são muitas Realmente não cabem na tela todas Então se você quiser conferir Todas as músicas Que vão tocar durante o show ao vivo No Fortnite Você pode encontrar lá no Spotify Então se você é fã Do Travis Scott Com certeza Vai ser um show, né? Muito, muito insano para você Eu sinceramente Não sou muito fã dele, tá ligado? Mas eu curto sim Algumas músicas E eu acho que vai ser um show, né? Muito insano E um detalhe importante Do evento ao vivo É que pelo jeito Um pouco antes de cada show ao vivo acontecer Vai ser colocado no mapa Uma contagem regressiva Como dá para ver na tela A contagem vai ficar em cima do palco dele Que fica lá perto do litoral límpido Então se você for assistir Um dos shows ao vivo Vai ter essa contagem regressiva no mapa Mostrando, né? O horário exato de cada show Assim você não vai perder, ok? E só para encerrar aqui O assunto do evento ao vivo Eu quero falar de uma mecânica Muito interessante Que hoje foi encontrada Dentro dos arquivos Que possivelmente Vai ser lançada no game Aí durante o show do Travis Scott Olhem só O Liquor, Fire e Monken Encontrou dentro dos arquivos Todas as etapas aí Do show do Travis Olhem só Vai ter a etapa Chamada Coaster Flames Geometry Goosebumps Image Local Comet Local Light Streaks Local Stars Shockwave Sliding Sliding Streak Sprites Teleport Underwater E Water Então essas vão ser todas as etapas Durante os shows ao vivo E uma coisa muito interessante Que eu marquei no quadradinho aí na tela É a etapa chamada Underwater Porque tipo assim Hoje foi vazado né Dentro dos arquivos Uma nova mecânica Que todo mundo vai poder Nadar debaixo da água Tipo assim né Todo mundo sabe que no lançamento Desse capítulo 2 Foi lançada né A mecânica A habilidade De você poder nadar Só que você só consegue Mergulhar Ou nadar tipo Normalmente Tá ligado Você não consegue nadar Debaixo da água E pelo jeito Essa mecânica Vai ser lançada no jogo Muito muito em breve De acordo com os leakers Essa mecânica Vai ser lançada inicialmente Aí no show Ao vivo do Travis Scott Como eu acabei de falar Já que o palco dele Fica ali perto Do litoral límpido E tem muita água Ao redor do local Tá ligado Então possivelmente Vai ter uma etapa do show Que todo mundo vai ficar Debaixo da água Vai ser um negócio Muito insano Mas quem sabe Depois aí do evento Ao vivo Essa mecânica Vai ser lançada oficialmente Aí dentro do próprio jogo Tá ligado Pra você poder nadar Debaixo da água Quem sabe né No limite aí De tempo e tudo mais Com certeza Será uma parada Muito insana Só que por enquanto Nada confirmado Se tiver outras informações Sobre essa nova mecânica Eu vou trazer aqui no canal Para vocês Beleza E manos Olhem só Outro assunto Que eu quero comentar Com vocês É sobre a atualização 12.60 Uma coisa muito importante É que hoje Foi encontrado Dentro dos arquivos Que a atualização 12.60 Está sendo testada Pela Epic Games E se isso realmente acontecer Vai ser a primeira temporada Na história Do Fortnite Battle Royale Que vai ter Seis atualizações massivas Tipo assim né Todo mundo sabe Que essa temporada Foi estendida Até dia 4 de junho Então é uma temporada Bem longa Só que mesmo assim A temporada passada Foi ainda mais longa E não teve Seis atualizações massivas Assim como pelo jeito Essa temporada vai ter Só que por enquanto Nada confirmado Todo mundo sabe Que nessa semana né Hoje na verdade Lançou a atualização 12.41 Então na próxima semana Vai ser lançada 12.50 Então pelo jeito No final dessa temporada Vai ter a atualização Massiva 12.60 também Isso mostra que realmente Epic Games Trabalhou bastante Nessa temporada Tá ligado Tipo na temporada passada Realmente Epic Games Não tinha lançado Muitas coisas Não teve tantas atualizações Como costumava ter E essa temporada Epic Games né Voltou com tudo Colocando várias atualizações Uma parada que eu Sinceramente Achei muito muito legal E manos Olhem só Todo mundo sabe né Que hoje Três skins foram encontradas Dentro dos arquivos Que eu já mostrei no canal A skin do Travis Scott A skin do Astro Jack E também Essa skin rara Chamada Ru Que é uma skin feminina E como dá pra ver né No traje da personagem Tem o símbolo Da Equipe Sombra E tipo assim Se vocês não perceberam Essa vai ser a quarta skin né Lançada na loja De itens pra você comprar Por V-Bucks Que é da Equipe Sombra A skin rara do Metal Mouth É da Equipe Sombra A sua versão feminina A Zade Também é da Sombra E a skin rara né Do Stingray Como dá pra ver na tela Também é da organização Da Sombra Se tiver outra skin Que já foi lançada Na loja da Equipe Sombra Deixe nos comentários Caso eu esqueci Então ficou aquela dúvida No ar Por que será que A Epic Games Está lançando skins Na loja da Equipe Sombra Mas nenhuma skin Da Equipe Spectro Foi lançada na loja Sinceramente Eu não sei o motivo Talvez porque A Equipe Sombra Seja muito maior Do que a Equipe Spectro Tá ligado Talvez a Equipe Spectro Seja formada somente Aí pelos agentes Do passe e batalha Que a gente conhece O Miaus O Brutus A TNT Na Sky O Midas E também o agente Embananado E a Maya De qualquer forma Era apenas uma teoria Então se você tem Alguma opinião Sobre isso Porque será que A Epic Games Está lançando apenas Skins da Equipe Sombra Na loja Fique a vontade Para deixarem Nos comentários E por fim O último assunto Que eu separei Aqui no vídeo É sobre Correções de bugs Hoje na atualização 12.41 Alguns bugs Foram corrigidos Olhem só O que eles colocaram Lá no site deles Problemas solucionados Aí no patch Da versão 12.41 Problemas gerais Toque de ouro Do Midas Exibe envelopamentos Em baixa resolução Battle Royale Interface desaparece Se o jogador Cancela a ação Prepare-se No modo espectador Modo criativo Dar duplo clique Em itens do baú Pode causar Travamento no jogo E mobile Carregar a minha ilha No modo criativo Pode causar Congelamento no jogo Então hoje Todos esses bugs Foram corrigidos Aí dentro do Fortnite Beleza E um bug Que eu tenho certeza Que muitas pessoas Estão querendo saber Se vai ser corrigido É da assistência De grupo Nos desafios E hoje finalmente Epic Games Falou sobre o assunto Lá no Twitter Não é uma notícia Muito boa Mas pelo menos Eles avisaram Sobre o assunto Olhem só O que eles escreveram E estamos trabalhando Continuamente Na atualização Da assistência De grupo Mas ela não estará Disponível Até a próxima temporada Atualizaremos vocês Quando a assistência De grupo Estiver disponível De novo E o que mudou Com a atualização Agradecemos Pela paciência Então se você Estava querendo saber Sobre a assistência De grupo Ela só vai voltar No jogo Pelo que parece Aí na próxima temporada Só daqui um bom tempo Infelizmente Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha Do mapa antigo do jogo Estar aparecendo No rosto da skin Do Astro Jack Que vai ser lançada Na loja Muito em breve Do conjunto Do Travis Scott Será mesmo Que a Epic Games Colocou o mapa antigo Na skin Querendo dizer Que o mapa Vai voltar no futuro Sinceramente Eu acho que não Mas como muitas pessoas Estão comentando sobre isso Deixe embaixo nos comentários O que você acha disso também E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça também De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias Novidades E tudo mais E aquele seu amigo Que está muito ansioso Para o show ao vivo Do Travis Scott Dentro do jogo Para ele ficar sabendo Todos os detalhes Vazados hoje Que pelo jeito Vai ter uma nova mecânica Para você nadar Debaixo da água Que vai ser lançado Durante o show ao vivo Vai ser colocado Uma contagem regressiva No mapa também Enfim Para todo mundo Ficar sabendo dessas novidades Do show ao vivo Dessa semana Que com certeza Vai ser muito legal Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui